Jesus, quero declarar Teu nome Sobre toda mente e coração Pois sei que existe paz em Tua presença Clamo Jesus Jesus, quero declarar Teu nome Quebrando os vícios dessa geração Declaro que a esperança é liberdade Por Jesus Teu nome é cura, é poderoso Teu nome é vida Destrói cadeias Dissipa as trevas De incêndia Jesus, quero declarar Teu nome Sobre toda alma e depressão Ansiedade e medo Saia agora Clamo Jesus Teu nome é cura, é poderoso Teu nome é cura, é poderoso Teu nome é vida Deus, quero declarar Teu nome é cura, é poderoso Teu nome é cura, é poderoso Teu nome é cura, é poderoso Sobre sua família Teu nome é cura, é poderoso Teu nome é cura, é poderoso Teu nome é vida Teu nome é cura, é poderoso Teu nome é cura, é poderoso Destrói cadeias Dissipa as trevas De incêndia Jesus, quero declarar Teu nome Sobre toda alma e depressão Ansiedade e medo Saia agora Clamo Jesus Nós declaramos que ansiedade e medo estão saindo nesse momento Você crê nisso? O Deus que dissipa as trevas Que destrói cadeias Seu nome poderoso Aquele que tem poder está aqui Você crê nisso? Se você crê nisso, levante as suas mãos Clare pelas ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família O novo santo nome é Jesus E clare pelas ruas E clare pelas ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família E clame o santo nome Jesus E clare pelas ruas Em Jesus O nome de Jesus E clare pelas ruas Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Eu reclamo o santo nome Jesus